E aí Brasil, estamos aqui para celebrar uma noite inesquecível, uma noite que ficará marcada em nossos corações e mentes. Que noite mágica tivemos no Teleton 2024? Foi uma celebração de esperança, amor e solidariedade, onde cada momento foi especial e cheio de significado. Uma mistura de emoção, música e muita gente bacana unindo forças por uma causa que a gente abraça de coração, a AACD. A Associação de Assistência à Criança Deficiente tem sido um pilar de apoio para tantas famílias. E ver todos juntos por essa causa foi simplesmente incrível. Esse ano, o Teleton celebrou a solidariedade e a gratidão. Cada sorriso, cada lágrima, cada abraço, foi um testemunho do poder da união e do amor ao próximo. Teve gente que riu, gente que se emocionou, mas o mais importante, abrimos nossos corações para fazer a diferença. Histórias de superação e coragem foram compartilhadas, tocando profundamente a todos nós, celebridades e telespectadores, todos juntos, como uma família. Foi um verdadeiro espetáculo de união, onde cada um contribuiu com o que podia, mostrando que juntos, somos mais fortes. Mostramos para o mundo a força do brasileiro, que não deixa ninguém para trás. A energia e o entusiasmo de todos os presentes foram contagiantes. E cada momento foi uma prova de que a solidariedade é capaz de transformar vidas. Nos bastidores, uma equipe dedicada trabalhou incansavelmente para garantir que tudo saísse perfeito. Cada detalhe foi pensado com carinho, e o resultado foi um evento impecável. E o mais importante, vimos o impacto direto do nosso esforço. Crianças e famílias atendidas pela AACB receberam o apoio necessário para continuar lutando e superando desafios. No final, todos saíram com o coração cheio de esperança e gratidão. O Teleton 2024 foi mais do que um evento, foi uma celebração da vida e da capacidade humana de fazer o bem. Que possamos continuar essa corrente de amor e solidariedade, inspirando uns aos outros a cada dia. A Maísa e o João Guilherme então, que dupla, deram um show de energia e carisma no palco do Teleton. Eles são exemplos para a galera, mostrando que ajudar está na moda. E quando contaram as histórias dos pacientes da AACD, não teve quem não se emocionasse. Os dois arrebentaram, deu pra ver que a causa é importante pra eles. Este ano, o Teleton tinha uma meta, e tanto arrecadar, Insert Fundraising Go Amount Reais. Com essa grana toda, a AACD vai poder continuar fazendo o trabalho incrível que já faz, cuidando da saúde, da reabilitação e dando aquele apoio que faz toda a diferença na vida de pessoas com deficiência. A AACD, ou Associação de Assistência à Criança Deficiente, é uma instituição que há décadas, se dedica a transformar vidas. Eles oferecem uma gama de serviços essenciais, desde terapias físicas e ocupacionais, até suporte psicológico e social. Cada paciente recebe um tratamento personalizado, focado em suas necessidades específicas, garantindo que todos tenham a oportunidade de alcançar seu máximo potencial. E é aí que você entra. Cada doação, de qualquer valor, é importante. Não importa se você pode doar um real ou mil reais, cada contribuição conta e faz uma diferença enorme. É a prova de que juntos, podemos construir um Brasil mais justo e inclusivo. Quando nos unimos em prol de uma causa tão nobre, mostramos a força da solidariedade e do amor ao próximo. Além das doações financeiras, o Teleton também conta com a ajuda de voluntários dedicados, que doam seu tempo e habilidades para apoiar a AACD. Esses voluntários são a espinha dorsal do evento, ajudando em tudo, desde a organização até o atendimento direto aos pacientes. O Teleton é mais do que apenas um evento de arrecadação de fundos. É uma celebração da generosidade e do espírito comunitário. Ao longo dos anos, o Teleton tem mostrado que, quando nos unimos, podemos alcançar grandes coisas. Cada edição é um testemunho do poder da colaboração e do impacto positivo que podemos ter na vida de milhares de pessoas. Então, vamos juntos fazer do Teleton 2024 um sucesso ainda maior. Sua participação é fundamental para continuarmos essa jornada de transformação e esperança. A AACD é uma instituição que eu admiro muito. Desde a sua fundação, tem sido um farol de esperança para milhares de pessoas. O trabalho que eles fazem é de outro mundo. Cada terapeuta, cada médico, cada voluntário, todos dedicam suas vidas para melhorar a vida dos outros. Eles ajudam crianças e adultos com deficiência a viverem com mais qualidade de vida, sem limites para realizar seus sonhos. As histórias de superação que vemos aqui são verdadeiramente inspiradoras. A AACD é sinônimo de esperança, superação e transformação. Cada paciente que passa por suas portas é tratado com o máximo de cuidado e respeito. E os resultados são impressionantes. E com a ajuda do Teleton, eles vão poder continuar essa missão tão bonita. O Teleton não é apenas um evento de arrecadação de fundos, é uma celebração da vida, da solidariedade e da capacidade humana de fazer o bem. Cada doação, cada gesto de apoio faz uma diferença enorme na vida dessas pessoas. Juntos, podemos continuar a transformar vidas, um passo de cada vez. Gente, o Teleton 2024 foi um sucesso absoluto. Tivemos a honra de receber artistas e famosos incríveis, que usaram suas vozes para espalhar a mensagem de solidariedade. Cantores, atores, atletas, apresentadores, todos doando seu tempo e talento para essa causa tão importante. É de aquecer o coração, né? O palco do Teleton ferveu. Tivemos apresentações musicais de arrepiar, com os maiores nomes da música brasileira. Mas, além da festa, o Teleton também foi palco de histórias emocionantes. Ouvimos relatos de pacientes da AACD e seus familiares, que nos mostraram a força da superação. O Teleton 2024 foi muito mais que um programa de TV, foi um movimento de compaixão, um chamado para construirmos um Brasil mais justo e acessível para todos. A grana arrecadada vai transformar vidas, vai ajudar a AACD a continuar cuidando de quem precisa e, mais importante, vai dar a oportunidade para que pessoas com deficiência possam realizar seus sonhos. O tema deste ano, solidariedade e gratidão, não foi só um tema, foi um sentimento que tomou conta de todo mundo. A solidariedade estava presente em cada doação, cada ligação, cada gesto de carinho. E a gratidão, ah, essa transbordava em cada sorriso, cada lágrima de emoção. A presença da Maísa, do João Guilherme, e de todos os artistas, deu um megafone para a mensagem de esperança e inclusão do Teleton. Eles usaram a força que têm, para inspirar as pessoas a colocarem a mão na massa, mostrando que atitudes simples, podem fazer a diferença na vida de alguém. E assim, com o coração cheio de esperança, chegamos ao fim de mais um Teleton. Mas o espírito de solidariedade continua. Vamos levar essa energia para o ano todo, apoiando a AACD. E lutando por um Brasil mais justo e inclusivo. Um abraço a todos, e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto